Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Neodiman, como vocês devem estar cansado de saber, esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia, dar algumas dicas aí de como você consegue utilizar melhor aí, tenhas de cano alto. Que combina com o que? Que roupas que você pode usar? Espera lá. Antes que eu entre aí em todas as dicas que a gente tem pra passar pra você, já peço que me dê aquela moral e faça aquela paradinha que você já sabe, né cara? Quer curtir o vídeo, compartilhar e claro, se inscrever e também ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer vídeo novo aí você receba aquela notificação. Também não esquece de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto na Neodiman e também estar no site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vamos parar de enrolação para assistir essas dicas aí de tênis de cano alto. Então rapaziada, existem aí uma diversidade muito grande de sneakers, tênis de cano alto, porque tem diversos materiais, tem diversos ali, estampas, tem diversas cores. Então o que eu vou me atentar pra vocês a conseguir dar uma dica legal, um pouco mais objetiva de como você conseguir usar esses tênis, eu não vou focar em material, em cor e estampa. Eu vou focar mais no design dele, porque afinal é realmente o design, o tamanho do cano, se ele é mais largo, mais fino, que vai definir com que peça que você vai conseguir utilizar e qual vai combinar melhor com ela. E quando o assunto é design, a gente vai levar duas coisas em consideração aqui pra conseguir te dar essas dicas. O primeiro, como eu acabei de falar, é o quão robusto ele é. Então tem aqueles que vão ser bem mais largos, tanto na parte normal ali com qualquer tênis do pé, quanto também no cano. Então vai acabar deixando o seu pé bem mais ali largão, mais robusto mesmo. E nossa segunda coisa vai ser a altura do cano. Existem uma diversidade muito grande também dessa altura. Tem tantos canos um pouquinho mais curtos, quanto canos que são bem maiores. Então isso também vai acabar junto com essa questão de ele é mais robusto ou menos robusto, é o que vai definir tudo o que a gente vai conversar aqui. Então, falando um pouquinho sobre a altura do cano, cara, tem duas alturas ali padrões. Uma que é bem baixinha, que é só um pouquinho acima do tênis normal, que pega até a metade do tornozelo ali. E uma segunda altura que eu preencho todo o seu tornozelo, ou vai um pouquinho acima dele, com quatro ou cinco dedos de altura. Lembrando que aqui eu não vou trocar ideias sobre botas ou sobre couture, porque aí nesses tênis realmente é bem mais alta a altura do cano dele, né, cara? E o que isso vai definir na hora de, por exemplo, utilizar uma bermuda? Cara, pra você utilizar uma bermuda com tênis de cano alto, realmente a altura dele vai definir se você pode ou não usar uma bermuda, qualquer que seja ela. Se você quer utilizar um tênis de cano alto com bermuda, o mais indicado é que você utilize o cano mais baixinho, cara. Ele vai combinar muito mais ali com a sua bermuda, não vai chamar tanta atenção e vai dar uma proporção legal. Agora, quando você vai utilizar uma calça, a altura do cano não vai definir se você pode ou não usar calça, e sim qual que é o estilo de calça que você vai usar, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Aí na trocando ideia sobre as bermudas, que é o primeiro foco aqui de como combinar ele, vamos falar sobre o outro parâmetro, que é ser mais robusto, mais largão, ou ele ser um pouquinho mais justo, mais apertado. Nesse caso, não vai ter um ou outro que vai fazer com que você possa ou não utilizar bermuda, como é o caso da altura do cano. Como eu falei, em relação à altura, se você utilizar um baixinho vai ficar melhor, se você tiver um muito comprido, não vai ficar tão legal. Então nesse caso é um limitante. Já aqui, se ele é mais robusto ou menos robusto, vai definir qual que é o seu estilo, ou qual tipo de bermuda utilizar. Então você pode sim utilizar bermuda com qualquer um desses, e aí o que vai mudar realmente é o estilo que você vai denotar, o estilo que você vai passar. Para as pegadas, obviamente, um pouquinho mais apertadas, menos robusto, o estilo mais moderno, mais clássico, vai bem. Então você consegue, por exemplo, utilizar bermudas de sarja, ou até bermudas de moletom um pouquinho mais ajustadas, ou talvez também uma bermuda jeans, daquela mais ajustada, que é uma pegada mais moderna, com menos movimento e tudo mais. Agora, se você tem uma pegada mais urbana, ou mais streetwear, com certeza um tênis mais robusto, mais largão, vai combinar muito mais. E aí você pode combinar também com bermudas ali de moletom, com um pouco mais de movimento. Ou, por exemplo, a bermuda cargo, que também é uma das bermudas que se enquadram muito bem no stretch. Na verdade, é a que mais se enquadra no stretch, que se você não conhece a bermuda cargo, é aquela de sarja mais grossa, com mais volume, um pouquinho mais larga normalmente ali, com mais movimento, e cheia de bolso nas laterais. Ela é muito indicada para o estilo street, e obviamente com também o sneaker mais robusto, combina muito bem, e vai te pegar essa pegada bem mais urbana, mais streetwear. Já nos casos das calças, cara, é um pouquinho mais complexo, como eu já adiantei um pouquinho quando a gente estava falando sobre a altura do cano, a altura dele, quão robusto ele é, não vai ser um fator limitante para você não utilizar a calça, mas sim qual calça utilizar com cada coisa. Então, por exemplo, uma calça skinny, para quem não conhece aquela calça que é super justa, super apertada ao corpo, talvez não vai tão legal com um tênis muito robusto, por ter aquele problema de proporção. Imagine algo no seu pé mega largo, com uma calça super curtinha, então ele vai afunilar muito rápido, vai ficar um pouco estranho. A única exceção é se sua canela ali, se sua perna for muito grossa, e aí mesmo com uma calça skinny, ainda vai ter uma proporção larga, e aí você pode tranquilamente utilizar um tênis desse um pouquinho mais largo. E nesses casos, a altura do cano não vai mexer em muita coisa. Para uma calça mais tradicional ali, com caimento que não é nem com tanto volume, tão largo, e nem também super skinny ali, super apertado, também a altura do cano não vai definir muita coisa, até porque normalmente, tanto na calça skinny que a gente acabou de falar, quanto também aqui nessa calça tradicional, quase sempre você coloca a calça para dentro do cano. Então, realmente, se ele for mais alto ou um pouquinho mais baixo, não vai fazer tanta diferença assim, realmente aí vai ser mais questão de gosto, de estilo para você conseguir combinar. E aí, nesse caso de uma calça tradicional, você vai conseguir tanto pegar estilos ali mais curtos, menos robustos, quanto os estilos um pouquinho maiores. Para as calças um pouquinho mais largas ali, um pouquinho mais street, que tem um pouco mais de movimento, tanto calças jeans, como às vezes as calças de moletom e tudo mais, algumas calças cargo, cara, o melhor é que você utilize tênis um pouco mais robusto. E aí, pela mesma forma que com a calça skinny, é recomendado que você utilize ali um tênis mais curto, pela proporção. Imagina se você está com uma calça cheia de movimento, com um pouquinho mais de pano sobrando, um pouquinho mais largo ali, e aí você coloca um tênis de cano alto um pouquinho mais ajustado, um pouquinho mais apertadinho. Então, a mesma coisa, vem uma proporção mais larga, cheia de movimento, e de repente no seu pé, vai estar um negócio super fininho, afunilando. E aí, se você ainda colocar, como provavelmente você vai, quer colocar a calça para dentro do cano, para obviamente mostrar ele, se não vira uma calça normal, se você não colocar para dentro do cano, vai ficar ainda mais estranho, vai vir aqui inteiro, de repente a calça para dentro do tênis, super curtinha. Então, por questão de proporção, é melhor que você também utilize ali, um tênis um pouquinho mais largo. Novamente, a questão do cano aí, não é tão relevante assim, mas óbvio, talvez, para completar essa pegada um pouco mais robusta, um tênis um cano um pouquinho mais alto, talvez é um pouquinho melhor. Cara, você vai perguntar então, Vitor, a altura do cano ali, realmente para as calças, não vai influenciar em nada, né? Cara, aí que você está enganado, e chegou o momento de a gente falar sobre a altura do cano, né? Tem uma calça, ou um estilo específico de calça, que podem ser vários ali, que eu vou explicar agora, que sim, a altura do cano vai acabar definindo bastante coisa, e é sim recomendado você utilizar um, detrimento do outro, que são aquelas calças, que são um pouco mais curtas, que acabam no seu tornozelo. Então, por exemplo, tem calças jeans mesmo, calças de sarja mais comum, que já tem aquela lavagem, de realmente ser um pouquinho mais curta, e para aparecer uma faixa de tornozelo. Tem também aquelas calças jogger, se você não sabe o que é, são aquelas calças, que tem um certo movimento nas pernas, ali nas coxas, e a partir do joelho, ele aperta um pouquinho mais a funila, e tem também um elástico ali no seu tornozelo, tornozelo, então ele para um pouquinho, tendo uma faixa de pele também de tornozelo. Assim como algumas calças cargos, também tem a mesma pegada, como se fosse a jogger, de ter também esse elástico, cara. Então, em todos esses estilos de calça, onde a calça acaba um pouquinho, antes de acabar o teu pé, o teu tornozelo ali, e tem uma faixa de pele, para ser mostrada, se você utilizar um tênis de cano alto, você vai acabar tirando um pouco esse estilo da calça, que é um dos charmes, ou uma das pegadas que ele quer mostrar, né, cara. Imagine se a calça é feita, tem um design todo, para acabar ali um pouquinho antes do seu pé, para mostrar uma faixa de pele, e você cobre tudo, não vai funcionar de nada esse estilo. Então, realmente, aí, um cano bem mais curtinho, é recomendado, que você utiliza um cano um pouco mais curto, ainda aparece um pouquinho de faixa de pele, e aí, a finalização da calça. Nesses casos, quase sempre as calças são um pouquinho mais justas, então, é melhor também que você utilize uma pegada menos robusta. Mas, claro, depende do estilo da calça, se ela for um pouquinho mais larga, um pouquinho mais de movimento, e ainda assim, tiver um design interessante, que finaliza um pouquinho acima do seu tornozelo, tudo bem, você utilizar um pouquinho mais robusto o tênis. Então, rapaziada, resumindo aí, com essas únicas duas informações, que você tem que se atentar, que é, a largura do tênis, e também a altura do cano, você consegue, entender melhor para você combinar, escolher o melhor tênis para o seu estilo. Então, se o seu estilo é usar mais bermuda, você já sabe qual tênis utilizar, se tem uma pegada mais urbana, com mais movimento, qual utilizar. E aí, você vai mesclando essas informações, para achar o melhor tênis de cano alto para você, ou, se você já tiver vários tênis de cano alto, você saber, que tênis que você tem, utilizar com qual peças de roupa aí, que você também já deve ter no seu guarda-roupa. Fechado, cara? Para finalizar aqui, só falando um pouquinho sobre cores, existem, como eu falei, uma infinidade de cores, elas não vão realmente ali, definir, qual tênis que você vai utilizar, porém, tem algumas recomendações, super simples, como eu sempre falo, se você não tem nenhum tênis de cano alto, vai começar a comprar o seu primeiro agora, escolha uma cor, um pouquinho mais neutra, agora, se você já tem alguns outros tênis, ou já tem mais de um, aí você pode ousar um pouquinho na cor, lembrando sempre, que se você tem esse estilo um pouquinho mais moderno, um pouquinho mais certinho, vamos dizer assim, é legal que você não exagere tanto nas cores, agora, se você já é um cara mais do street, mais do casual, e já vai comprar aqueles niques um pouquinho mais robustos e tal, aí sim, você pode brincar bastante com elas, que vai combinar bastante com a pegada que você já deve ter. Rapaziada, foi isso, videozinho, não tão rápido para vocês entenderem essa complexidade, de como você consegue escolher o seu tênis de cano alto, claro que existem outros parâmetros e tudo mais, mas com certeza, com esses dois principais, você já vai conseguir tranquilamente escolher o melhor tênis para você, ou qual que você vai combinar com as suas peças, fechado cara? Comenta aí embaixo se você gostou, se você não gostou, se tem alguma outra dica rápida, para você conseguir enxergar ali, como combinar melhor as suas peças, ou se você discorda de mim e tudo mais, claro, com certeza, utiliza esse espaço para a gente conversar com todo mundo, e aprender com todo mundo também, fechado? Como eu falo no começo do vídeo, não esquece de fazer aquelas paradinhas, todas de curtir, compartilhar, comentar, e claro, seguir nossas redes sociais, tanto as minhas, quanto a Daniel de Menta, começar no site para conhecer os maiores produtos masculinos do mercado, tem muita coisa bem legal lá, quando o assunto é cosméticos masculinos, tem produtos para cabelo, barba, acessórios, acho difícil você não encontrar nada que você vai curtir por lá, como você falou aqui no finalzinho, se você não tem tempo para parar e assistir a gente, a gente está em todas as plataformas aí de podcast, através do áudio, você consegue ouvir aí no seu corre do dia tranquilamente, inclusive nessas plataformas, aqui no nosso canal, a gente tem o nosso podcast, que a gente faz ao vivo, toda terça-feira, às oito e meia da noite, aqui no YouTube, depois a gente distribui isso para as plataformas, então, se você nunca assistiu, vê os anteriores, ou escuta os anteriores, se você gostar, prestigia já, ao vivo, terça-feira, oito e meia, e manda sua mensagem para a gente, fechado cara? Foi isso, valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto